Olá pessoal, muito obrigado. Obrigado por sua presença doutora hora. Deus vos adeçoe grandemente e continuamente. Estamos de volta com mais um vídeo. Nesta oportunidade iremos iniciar a sessão Histórias, Contos e Histórias. Nesta oportunidade Contos da África, Contos Africanos. Temos aqui o livro da Andy Rubestey e Madalena Monteiro. Certo? Ok? O Filho do Caçador e outras histórias de lema da África. Ok? Histórias de lema. O final da história fica por conta dos ouvintes. Certo? Então vamos aprender um pouco com nossos irmãos africanos. Ok? A primeira história, o primeiro conto, Prova de Amizade. Certo? Em um pequeno país da África, havia dois homens que se chamavam Camo. Um morava no leste e o outro no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um no outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Certa vez, o Camo do Leste considerou que era chegada a hora de empreender uma viagem ao oeste para conhecer um homem que tinha um nome igual ao seu. Antes, porém, consultou uma velha velha sábia, que ao escutar seus planos, o aconselhou. Não vá. Contrariado, ele consultou outra velha sábia, cujo conselho foi vá. Mas tome cuidado para durante a noite estar sempre dentro de uma casa, cabana ou qualquer espaço que não seja o lado de fora. Do contrário, uma coisa horrível poderá lhe acontecer. Atento a esse conselho, Camo iniciou sua viagem. Caminhou durante todo o primeiro dia e à noite abrigou-se em uma hospedaria na estrada. No segundo dia, continuou a viagem, procurando um abrigo antes que a primeira estrela brilhasse no céu. No terceiro dia, encontrou um homem que, ao se apresentar, lhe disse Eu me chamo Camo, vivo no oeste e ouvi falar que no leste há também um homem com o mesmo nome. Saí de casa há um dia e estou indo até lá para conhecê-lo. Surpreso, o outro respondeu Eu sou o Camo do Leste. Há três dias saí de casa e estava indo para o oeste visitá-lo. Como se achavam próximos do oeste, eles rumaram para a casa do Camo do Oeste, onde o Camo do Leste foi muito bem recebido. Durante o tempo, eles conversaram e não demoraram muito para que um forte vínculo de amizade se estabelecesse entre os dois. Eles partilharam fatos de seu passado, angústias e alegrias do presente e os planos para o futuro, como se fossem amigos que se conheciam há anos. Saborearam a refeição e, ao final, o dono da casa convidou o outro para caminhar um pouco e se refrescarem com a deliciosa brisa noturna. Lembrando-se dos conselhos da velha sábia, o Camo do Leste disse Agradeço. Amigo, mas não posso acompanhá-lo. Antes de empreender esta viagem, consultei uma sábia que me aconselhou a não ficar do lado de fora à noite. Caso contrário, algo terrível poderá me acontecer. Compreendendo os motivos do amigo, o Camo do Leste saiu sozinho para o passeio. Não devorou muito o Camo do Leste, o rio de grito do outro pedindo socorro. Ao aproximar-se da porta, me viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com também a força que este, mal ouvido, podia respirar. De cabeça erguida, preparava o bote com o qual lhe cravaria as presas na garganta e instilaria o veneno que levaria o amigo à morte instantânea. Pensando no conselho da velha sábia, o Camo do Leste resolveu não sair para ajudar o amigo. Mas, de dentro da casa, ouviu os gritos desesperados do outro e não conseguiu se conter. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá. Desembaio a sua faca. Desperiu um golpe certeiro sobre a cabeça, sobre a cabeça da cobra, que pouco a pouco foi destalecendo até cair morta no chão. Do corte, o sangue do animal jorrou como um esguicho, atingindo os olhos do Camo do Leste, que na mesma hora ficou completamente cego. O Camo do Leste foi consultar a velha sábia de seu povoado para saber o que poderia fazer para devolver a visão ao amigo que lhe salvara a vida. O sangue de seu filho único poderá devolver a vida a seu amigo. Mate o menino, põe o sangue nos olhos do rapaz, passe o sangue nos olhos do rapaz e ele voltará a enxergar. O Camo do Leste voltou para casa meditando sobre essas palavras e sem saber o que eles vão tomar. O amigo provara a sua amizade arriscando a vida para salvá-lo e por isso ficara cego. Será que ele deveria também provar sua amizade tirando a vida do seu filho para devolver a visão a tão precioso amigo? São histórias da África. O Camo do Leste voltou para a vida de sua vida. O Camo do Leste voltou para nossa nova Sessão de Vídeos. Será que ele deveria também provar sua amizade tirando a vida do seu filho para devolver a visão a tão precioso amigo? São histórias da África, ok? Contos africanos, tem um quê da cultura africana e espero que você entenda, você compreenda e pense a respeito dessa história. Muito obrigado. Amém.